Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional e eu possuo um canal no YouTube voltado à educação, ao desenvolvimento da tecnologia e projetos de ciência com o único objetivo de despertar o espírito cientista nos alunos através de projetos como o do rádio-telescópio, ensinar física através do rádio-telescópio, ensinar física através de lançamento de forretes, ensinar física através de projetos de conservação de energia. A ideia pessoal desse vídeo é engajar as empresas de tecnologia em uma maneira de como eles podem nos auxiliar com ferramentas. Eu acho importantíssimo nós termos ferramentas computacionais que possam aprimorar as nossas videoaulas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a experiência do aluno com a física, ela se torna muito teórica e o ideal é que nós tivéssemos a prática com laboratórios. Mas se existem limitações para isso, se nós tivermos a oportunidade de termos ambientes computacionais onde nós possamos fazer reproduções ou laboratórios virtuais de fenômenos físicos, isso vai tornar a física muito mais tangível para o aluno. Ele vai conseguir enxergar melhor os fenômenos do dia a dia e os fenômenos físicos. Eu entendo que hoje já existem soluções, mas elas ainda são incompletas. Eu faço todo um trabalho de pesquisa de ferramentas que possam me auxiliar nas minhas videoaulas. E elas são muito dispersas ainda. Cada um fornece um tipo de solução que nem sempre trazem todos os conceitos que são importantes que a gente explora hoje no ensino fundamental, nos anos finais e o ensino médio. Então a ideia era termos um conjunto de ferramentas a partir de uma única solução para que nós, como professores, possamos utilizar e incrementar incrivelmente as nossas videoaulas. Mas também, não somente videoaulas, mas também as aulas presenciais na sala de aula. Ok? Agradeço a todos e até a próxima. Agradeço a todos.